Olá, leoninos e leoninas! Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Sandra Pires e você está no canal Simplesmente Tarô, Tarô Terapêutico. Muito bem, vamos para a sua leitura semanal, coletiva e intuitiva. Como leitura intuitiva e coletiva não vai ressoar para todo mundo, então você abraça o que tem a ver com o seu contexto e liberta aquilo que não diz respeito a você, com o que você não se identificou. Com certeza é para uma outra pessoa, tá certo? Eu vou abrir a leitura aqui pela parte financeira para leão a pedido de uma seguidora do canal, a L. L, um beijo. Vamos lá. Vai ser uma leitura como todas as outras, ok? Apenas eu vou abrir aqui dando ênfase à parte financeira. Vamos lá, vamos ver para leão. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Se você não é inscrito e inscrita no canal, inscreva-se e venha fazer parte da família Simplesmente Tarô, ok? Inscrevendo-se no canal, o YouTube sempre avisa você toda vez que tiver vídeos novos, ok? Eu costumo postar todos os domingos de manhã, ok? Estou pensando em passar para sábado à tarde, que acho que vocês teriam mais tempo de assistir aos vídeos, né? No final de semana. Eu vou experimentar sábados à tarde, para que vocês tenham mais tempo. Estou aqui com o Tarô Maçônico, que é um tarô mais de puxão de orelha, tá? Vamos ver aí como é que está, então, o financeiro para leão. Leão, vamos lá. Leão, saiu aqui. Um 10 de espadas. A estrela. E um 10 de copas. Olha só que interessante. 2 10 já na abertura da leitura. Olha, Leão. Um 10 de espadas é, vamos dizer, uma das cartas mais difíceis do Tarô, mais desafiadoras, se não for a mais difícil. Por quê? O naip de espadas é desafiador mesmo. Ele é o nosso mental, né? Preocupação, estresse, aqui no caso. Um 10, né? Os naipes só vão até 10. Então, aqui você chegou ao máximo, né? De uma situação muito desafiadora. Agora, o 10 também fala de fechamento de ciclo. Ou seja, seja o que for, se não terminou ainda, está para terminar. E não foi fácil. Não tem sido fácil, certo? Mas, vem a carta da estrela, que fala para você, muito bem, terminado esse ciclo aqui, Leão. Procure se reequilibrar, reequilibrar suas emoções, confiar na sua própria estrela, na sua própria orientação, com esperança, com otimismo, tá? E, para alguns, pode fazer sentido. A carta da estrela é muito ligada ao signo de aquário, ok? Um 10 de copas, tá? Nesta narrativa aqui, imagino que algo que levou você também ao limite das emoções, né? Ao limite das emoções. Também termina este ciclo para o começo de um novo, tá bom? Um cavaleiro de espadas. As coisas em movimento e virão rapidamente, tá? Precisa de muito planejamento, muita organização, precisa de muita objetividade, tá? Aqui não dá para ser muito emocional, não. Precisa usar a razão, ok? E cuidado como você chega nas coisas, nas pessoas e nas situações. Cuidado com a sua abordagem. Não pode chegar chegando, espetando as pessoas com a espada, tá bom? Olha aqui. Um 3 de copas. Embora seja uma leitura neste momento aqui, frisando o financeiro, tem duas cartas aqui do emocional. Aqui um 3. 3 de copas. Está falando para você o seguinte. Você precisa interagir, se comunicar, expandir, tá? Se movimentar aí, só para ilustrar, né? Seria assim. Você passou por uma fase de estagnação, agora é o momento de dar o primeiro passo, de falar com as pessoas, mandar currículo, ou se candidatar, fazer um curso. Sabe? Realmente fazer algo. Fazer algo. Dar um passo. E comunique-se com as pessoas. Tá bom? Olha que curioso. O rei de espadas. Veio o fim de um ciclo de espadas, o cavaleiro de espadas e agora o rei de espadas. Aqui, me parece, que para alguns, essa questão financeira, que tem essa fase difícil aqui, ela pode ter a ver com processos judiciais. Tá? Processos judiciais. A boa notícia aqui do rei de espadas é que ele fala assim, olha, esta pessoa age de acordo com a lei. Tá aqui a pena. Tem uma pena aqui logo. Aqui, ó. Essa pena refere-se ao que está escrito, ao que é lei, ao que é contrato, ao que é institucionalizado. E a espada, veja que ele está com a espada para cima. Ele defende aquilo que ele acredita. E sendo ele aqui alguém de autoridade, como, por exemplo, um juiz, esta pessoa vai tomar decisão justa, imparcial. Ok? Olha aqui, vai ser necessário equilíbrio. Dois de pentáculos. As coisas podem estar um pouco paradas. O dois fala de equilíbrio, mas ele também fala, no seu lado menos luz, ele fala de estagnação. Então, eu acho que aqui cabem as duas coisas. As coisas podem estar um pouco estagnadas. e é necessário equilíbrio. Certo? Neste momento. Pode ser um momento, assim, de um conflito interior, de um conflito entre pessoas, pode haver algum... pode até ser um bate-boca, uma discussão, mas eu acredito que esteja ligado aqui a essa questão que, para alguns, é judicial. Vai ter, sabe, aquele debate, aquele... Eu acho que foi assim, ele acha que foi assado. Então, o cinco de paus, ele fala de um certo conflito de interesses, conflito de ideias, tá bom? Mas, ele pode ser resolvido a contento, principalmente com a figura do rei de espadas aqui, tá? Nossa Senhora! Sete de espadas, novamente a carta de espadas. O sete de espadas, sete é um número já místico, que fala da perfeição e tudo mais, mais, né? O sete fala de movimento, fala de acreditar, tá bom? Então, confie na decisão desta pessoa aqui, tá? Você pode achar que você esteja... Talvez não acreditando muito numa solução disso aqui, mas, eu acredito muito que, talvez você tenha se iludido com algo, se iludiu com algo que brilhava demais, entende? E gerou essa confusão que acabou nesse processo aqui, tá? Olha aí, o as de paus. Mais uma vez, a solução dessa pendenga, desse litígio aqui, é muito favorável. Um as de paus, quer dizer, o universo, né, olhando, tá? E dizendo assim, nós estamos observando, vamos atuar no momento certo, tá? Com justiça, para que a justiça seja feita e bater o martelo. É uma boa notícia que me parece tornar favorável aqui algo para você. Tá bom? Mas até lá, ainda haverá algum conflito, pode ser herança, divisão de bens, tá? valete de paus. Depois disso tudo, você precisa reaprender a conduzir as coisas, planejar, amadurecer como pessoa, tá? O valete de paus, ele é um excelente aprendiz, ele é aquela pessoa que ele não fala muito, mas ele observa muito e aprende muito as coisas, tá? Aquela pessoa que às vezes você olha e não dá muito por ela, né? Entre aspas, você não dá muito por ela, mas é um ótimo ajudante, um ótimo auxiliar. Talvez você precise de alguém assim. Ou pode ser você mesmo que vai ter que começar novamente algo como um aprendiz, tá? Se colocar numa posição de aprender ou reaprender algo, certo? por quanto tempo ainda Leão vai lidar com essa situação que traz uma certa dificuldade financeira? Curiosamente, as únicas cartas que estão diretamente ligadas ao financeiro, que são as de Pentáculos, foram dois de Pentáculos que fala de equilíbrio, de uma certa estagnação, e os cinco de Pentáculos que falam de conflito nessa área. Curioso, né? Vamos lá. Por favor, uma carta com tempo. Por quanto tempo ainda Leão vai lidar com essa situação? Claro, né? Aqueles que se identificam com essa situação aqui. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Leão. Carta número 12, o arcano maior, o enforcado. realmente você está num momento estagnado. O enforcado é alguém que está preso a uma situação, a uma circunstância que no momento ele não pode fazer nada. Ele tem que aguardar. Ele pode, inclusive, ter alguma perda. Tá? É... Aqui, favorável a você, né? Nessa questão judicial, porém, não quer dizer que você vai conseguir tudo o que você queria. Você será favorecido, mas talvez aqui com essa carta do enforcado, alguns de vocês não vão ter tudo o que querem. Tá? Com essa questão judicial. Ok? De qualquer forma, o que diz aqui é que todas as pessoas têm direito, não é? É... O piso aqui, branco e preto, fala das dualidades da vida, do certo e do errado, do bom e do ruim, enfim, tá? E o enforcado é alguém que está numa fase de espera. Essa fase, é lógico, termina em algum momento, veja que ele cai em algumas moedas de ouro dele, né? Indicando, assim, algumas perdas, tá? Agora, isso aqui termina, né? Não é... É uma fase apenas. E aqui, esse é um arcano 12, aqui, ó. 12. Se a gente for reduzir 12, 2 mais 1, 3, uns 3 meses ainda, tá? Pelo menos. Ok? Se nós formos considerar aqui a carta do enforcado como a redução 2 e 1, 3. Muito bem. Vamos continuar, então, aqui. Eu vou finalizar a leitura financeira com arcanos maiores aqui como conselhos para você, Leão. Conselhos para a vida financeira para Leão. E depois, vamos continuar normalmente com a leitura geral. Leão, muito cuidado com o mal conselho, tentação, desvios, bloqueios, pessoas mal intencionadas, ou mesmo você com pressa, precipitando as coisas, comprando coisas que você não pode pagar agora. Tenha calma, Leão. Tenha calma. O diabo fala dos nossos vícios, maus hábitos e por aí vai. Tá? E fala não só de nós mesmos, mas de coisas ao redor que nos levam a cometer erros. Então, muito cuidado. O mago. Tá? O mago, é possível que você tenha acreditado na conversa de alguém, cuidado com gente que tem muita lábia, que, nossa, apresenta uma situação de uma maneira tal que você não consegue resistir, quer participar daquilo, cuidado. A carta do mago, no seu lado luz, fala de alguém muito inteligente, criativo, muito capaz. No seu lado menos luz, ou no seu lado sombra, o mago fala de alguém com ó, muita lábia que leva os outros na conversa. Então, cuidado. Uma vez que saiu a carta do diabo aqui e com toda essa situação do enforcado e tudo mais, eu vejo aqui o lado menos sombra, dessa carta nesta leitura, ok? Cuidado com pessoas que têm muito papo, papo muito bonito. O mundo, carta também número 3 aqui, né? Como carta ela é a 21, 2 e 1, 3, tá? Então, em uns 3 meses, você, talvez possa aí começar a contar com algumas vitórias, melhoras no financeiro, tá bom? Muito bem. Deixa eu pedir uma carta para o... para o... Oráculo Zey de Osho, que fala apenas do seu momento atual, sobre o que Leão deve refletir no seu momento atual, sobre o financeiro, financeiro. compartilhar, Leão, quando você se recuperar, estiver tudo bem, tá? E você chegar aí a sua realização, a se estabilizar bacana, não se esqueça de compartilhar aquilo que você tem. Talvez tenha faltado aprender a compartilhar, tá? Muito bem. Vou aqui com o Guilherme de Terrell, continuando a nossa leitura. Encerro aqui a leitura do financeiro, a não ser que apareça novamente algo muito especificamente sobre isso na leitura. Leão, leão, leão. Não é inscrito no canal, inscreva-se, vem fazer parte da família Simplesmente Tarô, compartilhe o canal, compartilhe esse vídeo, tá? Se você tem leão no seu mapa astral, veio aqui dar uma olhadinha, fez muito bem. Vamos lá, opa, continuando a leitura de leão. O sol, um as de espadas, muito bom, e um dois de compas. Olha, leão, a sua leitura financeira encerrou com a carta do mundo, da realização e do compartilhar. O sol, que é uma coisa favorável, dizendo que você volta ao controle da sua vida. Como eu disse, eu já encerrei a leitura específica do financeiro, certo? Certo. Só estou fazendo um link aqui que você terminou com a carta do mundo, que é da realização e do compartilhar. E veio mais uma carta boa na sua continuação, que é o sol. Então, assim, há de ser uma finalização favorável, você voltando ao controle da situação, não deixando certas coisas nas mãos dos outros, tá? Você no centro da coisa toda, de olho em tudo e em todos, tá bom? O as de espadas aqui, falando para você agir com justiça, com equilíbrio, com planejamento, usando mais a parte objetiva, tá? Usando mais a mente, a sabedoria, o quê? Sempre com justiça para você e para os outros, tá bom? Um equilíbrio que vai te trazer alegria, pode ser uma parceria de trabalho, uma amizade, um amor romântico, pode, tá? Aí, cada um tem a sua própria história, mas é uma carta bacana, de equilíbrio, de olho no olho, de parceria verdadeira, tá? Muito bom. Leão, Cavaleiro de Paus, se eu não me engano, ele veio aqui para você, né? Cavaleiro de Espadas, Cavaleiro de Paus, coisas que estão em andamento, pode parecer que esteja tudo parado, mas não, as coisas estão caminhando, este é um cavaleiro muito corajoso, impetuoso, tá? Sempre pronto para a batalha. O naipe de Paus fala muito com o leão também, porque é aquela coisa do fogo interior, da realização, da força de trabalho, tá? Então, o cavaleiro é aquele que trabalha para o rei, o rei mandou ele fazer, ele está fazendo, então, ele está caminhando, as coisas não estão paradas, tá? Pode chegar mensagem para você, fique ligadinho aí, ligadinha, nos seus meios de comunicação, ok? Olha, o sete de copas novamente, melhor dizendo, o sete novamente, aqui, o sete de copas, você vai ter oportunidade de fazer novas escolhas, desculpa, você vai ter oportunidade de fazer novas escolhas, tá? Você tem projetos já aí na sua cabeça, só que tem uma coisa, essa carta traz um alerta, nisso tudo que você pensa, os seus planos, ou mesmo propostas que cheguem até você, muito cuidado, Leão, lembra dessa carta aqui, muito cuidado, não haja com a emoção, com dinheiro, gente, a gente tem que agir com a razão, com o planejamento, objetividade, tá? Então, cuidado com coisas ilusórias, muito vantajosas, não existe esse tipo de coisa, gente, não tem milagre com dinheiro, tá? Então, veja bem aquilo que é viável, que é possível, ok, de ser realizado, tá? Cuidado com sonhos mirabolantes, é isso. Mais uma vez, saiu a carta da estrela para você, tá aqui a outra, saiu a carta da estrela para você, Leão, confie na sua própria estrela, peça proteção ao plano superior, tá? Equilibre suas emoções, não pode ser só emocional, nem só racional, mas quando a gente está falando aqui da estrela, né, é o equilíbrio de uma coisa e outra, tá bom? aqui, olha, essa carta de copas, são coisas que você sonha com elas, tem vontade de realizá-las e que podem fazer você feliz, sim, tá? Porém, é o que eu te falei, cuidado com sonhos mirabolantes, com ideias mirabolantes, tá bom? Ou propostas mirabolantes, belezinha? Gente, eu estou hoje ruim da garganta, viu? Eu fiz algumas pausinhas aí por causa disso, tá? Mas, é porque aqui está muito calor, deu uma pancada de chuva agora, então o tempo também está meio louco, o que colabora para a garganta ficar ruim. Eu vou ler aqui para você, sortear aqui uma leitura do Minutos de Sabedoria, vamos lá, até escureceu um pouco aqui, vocês desculpem, mas eu não quero interromper a leitura para acender a luz, tá? Vamos lá. Não sinta medo para não atrair críticas, se tem certa maneira de comportar-se, que sabe que está certa, mas os outros julgam errado, não tenha medo, se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências, se você não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você, o medo irradia forças negativas que atraem críticas, se você não teme, paralisa a crítica dos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva, que é o as de espadas. Leão, tudo de bom para você, te espero na semana que vem, acho que semana que vem eu já vou começar a colocar os vídeos no sábado à tarde, para vocês terem mais tempo de curtir os vídeos, certo? Muito obrigada por sua audiência, comenta, compartilha, me conta como é que ressoou, de que cidade você está assistindo, e um grande beijo aqui do Simplesmente Tarot. Tchau, tchau, Leão!